Nestas eleições em Teresina, capital do Piauí, eu vi uma vontade forte de mudança do povo, se somando a uma extraordinária posição de união de líderes, líderes de diferentes posições, líderes como do meu partido, de tantos outros partidos, Fábio Novo, Fábio Abreu, Simone, Jesse, líderes comunitários, que foram candidatos a vereador, vereadoras, líderes sociais, líderes de diferentes classes, todo mundo aqui na defesa da vitória do doutor Pessoa, e ela aconteceu. Doutor Pessoa, parabéns, é uma vitória que marca na história de Teresina, agora um momento de muita alegria, mas também vem um momento de grande responsabilidade, e eu quero aqui dizer, conte comigo, vamos seguir trabalhando por Teresina sobre o seu comando aqui na capital, nós vamos estar buscando trabalhar para integrar ações, você comanda projetos prioritários de Teresina, nós vamos fazer parceria, eu sei que vai contar com parcerias da bancada federal, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, também do governo federal, do setor privado, dos trabalhadores, e com isso, bons resultados para Teresina, trabalhar prioridades, aquilo que é melhor. Peço todas as bênçãos de Deus para o seu mandato, e também me dirijo aqui ao candidato Kleber Montezuma, para lhe dizer que a conjuntura não era fácil, mas você participou e contribuiu para esse processo democrático. A todos vocês, Deus abençoe, e vamos seguir trabalhando, e trabalhando muito por Teresina.